Pega as gatinhas, a gente sai namorando, a gente tá casando, a gente vem, canta dançando, a gente pega as gatinhas e vem namorando, vai mostrar pra gente o que a gente tá namorando. A gente pega as gatinhas e namora, as gatinhas e namora com ela, a gente pega as gatinhas e namora, a gente pega as gatinhas, vem, vem, vem. E o que é uma ceio-alagoas? A gente pega as gatinhas no chinelo, mas a gente vem, 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 A gente pega as gatinhas e namora A gente pega as gatinhas e namora A gente pega as gatinhas e namora Se eu tô namorando, todo mundo tá casando A gente pega as gatinhas e namora A gente pega as gatinhas e namora Se eu tô pegando as gatinhas, todo mundo tá casando É Serginho Gonçalves que todo mundo tá dançando É SG, é SG Serginho Gonçalves que todo mundo tá dançando É SG, é SG Serginho Gonçalves Filho, W.O.R. Cachorro, som livre